Olá, hoje nós estamos aqui no Centro Cultural. Nós recebemos o professor Nathanael, professor que veio a brilhantar um pouco a formação para os gestores, técnicos e secretários dos municípios que fazem parceria com a Undine. É um ciclo de formação que está acontecendo em vários municípios, desde então nos momentos presenciais. Nós tivemos o mês passado em outros municípios e hoje foi a sede aqui em Jucitiba. Então a gente agradece a Undine por essa parceria, por esse momento rico, esse ciclo de formações que está acontecendo e foi muito produtivo. Gostaria de agradecer o professor Nathanael, que foi brilhante na formação. Ele trouxe aí muitas vivências da cultura e a importância de trabalhar esse tema com a educação do nosso município e a formação da educação. Estou muito honrado de estar aqui fazendo uma formação. É uma formação que nós discutimos e falamos de africanidade, da possibilidade de inserir a história do negro no currículo escolar. Esta proposta é uma proposta para enaltecer, trazer as informações de uma maneira muito tranquila, muito calma, da contribuição do negro na sociedade brasileira. Nós não estamos preocupados em falar nas diferenças. A nossa preocupação é trazer a contribuição do negro dentro da sociedade. Colocar o negro não como escravo, sim como escravizado. E também trazer o negro como colonizador que ele foi. Eu costumo sempre perguntar, o Brasil existe, não tenho dúvida, mas o que seria do Brasil se não tivesse a contribuição do continente africano, dos afros brasileiros, que vieram para cá com uma mão de obra qualificada, tanto no ouro, quanto na pesca, quanto na agricultura. O negro, então, tem uma participação grandiosa na construção desse país. E acrescento mais, acrescento que, além de ser colonizador, que somos, nós somos também uma população muito grande, ou seja, 54 a quase 60% da população brasileira é afro-brasileira. E isto enaltece muito o que nós propomos a fazer, que é uma formação a respeito da contribuição do negro na sociedade brasileira. Que? Que? Tchau, tchau.